Onde é que Jesus? Glória! Glória! Cadê aquele povo que mais glória tem? Cadê aquele povo no Espírito? Cadê aquele povo, Senhor? Glória! Não se entreponha nem por um momento E são chamados de sentimento extremos Pra ver aquele povo que na forma é de ser Pra ver aquele povo que é espiritual 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL